Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, Wender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você. E essa palavra está em Lucas, no capítulo 13 e no versículo 6. Acompanhe essa leitura. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro, Eis que há três anos venhos procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E, respondendo ele, disse, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandarás cortar. Então, o que acontece? O Senhor da vinha, o dono de uma terra, estava ali, a plantação, e ele ali, vendo a figueira, ele vendo ali, a figueira, ele foi ver se conseguia colher frutos da figueira. E ela não dava. Há três anos, ele esperava colher frutos da árvore, mas ela não tinha. A árvore era até bonita, cheia de folhas, uma árvore muito chamativa. E aí ele ia lá e não achava frutos. E aí ele disse para o vinhateiro, o cultivador da terra, ele falou, olha, corta esta figueira, corta esta árvore, eu não a quero mais aqui, porque ela não me dá frutos. Ela está ocupando a terra inutilmente. E aí ele disse, Senhor, faz o seguinte, vamos adubá-la, deixa eu cuidar melhor dessa árvore. E o ano que vem, nós vamos ver se ela dá frutos. Se ela não der, aí o Senhor manda cortar, mas vamos experimentá-la mais um ano. E ele concordou, tudo bem, deixa por mais um ano. Aí aquele homem, ele chegou, ele foi atubar, ele colocou esterco, para que no próximo ano, aquela árvore desse frutos, e não somente folhas. Pois bem, o que Deus tem para falar para você hoje? De repente você é uma árvore cheia de folhas. Todos que te olham, te admiram. Todos que olham para você e dizem, nossa, mas que grande homem ou grande mulher de Deus. Nossa, como essa pessoa chama atenção. De repente onde você passa, as pessoas admiram os teus feitos. As pessoas admiram aquilo que você tem feito, aquilo que você é. Mas você não consegue dar frutos. Você não consegue alimentá-las espiritualmente. Você não consegue produzir frutos para o reino de Deus. E isto é um perigo. Isto é um perigo no mundo espiritual. Porque Deus não está interessado só na árvore cheia de folhas, naquela árvore bonita. A árvore precisa ser frutífera. A árvore precisa produzir frutos. Você precisa produzir alegria na vida de irmãos. Você precisa produzir felicidade na vida das pessoas que estão próximas a você. Não basta você só andar bonito. Não basta você só ter grandes carros, carro novo, casa bonita. Não basta você ser só admirado pelas pessoas que estão ao seu arredor. Você precisa produzir frutos, meu amigo. Você precisa produzir algo de bom às pessoas que estão ao seu arredor. Você precisa ser uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa atenciosa. Não é somente o suficiente você ser o destaque do seu bairro. Ser o destaque da sua empresa. O destaque da sua cidade, da sua igreja. Não. Isto não é o suficiente. Você precisa ser frutífero. Deus, Ele usa-me nesse momento para te dizer que você precisa dar frutos. Porque se você não der frutos, virá uma ordem dos céus para cortar a árvore. E aí você vai secar. Uma árvore cortada, ela vai virar madeira seca. E aí você não vai produzir nem as folhas que produz. Ou seja, você não vai ser nada do que você é. Você precisa olhar de um lado para o outro e entender que há pessoas que precisam da sua ajuda. Deus ainda não permitiu que você virasse uma madeira seca. Deus ainda não permitiu que você caísse. Porque Ele está esperando que você entenda que você precisa ajudar. Ele está esperando que você caia em si e você entenda que você precisa ajudar pessoas. Você precisa ajudar vidas. O que é que uma árvore frutífera faz? Ela alimenta pessoas famintas. Ela sacia as vontades das pessoas de alimentar dela. Meu amigo, tem pessoas precisando que você alimente-as. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, emocionalmente. Você precisa alimentar pessoas. Tem que sair do egoísmo. Não, eu sou uma árvore bonita. Eu sou a atenção das pessoas. Eu sou a atenção da igreja. Eu sou a atenção da cidade. Eu sou a pessoa. Eu sou o camarada. Meu amigo, você pode estar próximo de uma queda. Você pode estar próximo de ser cortado pelo vinhateiro. Pelo dono da terra que é Deus. Então, meu amigo, antes disso, deixe o Espírito Santo te usar. Deixe a palavra de Deus falar com você e cuidar dessa parte emocional sua. E cuidar da sua pessoa para que você ajude outras pessoas. Passe a ajudar. Deixe as pessoas aproximarem-se de você e alimentarem do melhor que você tem. da sua atenção, do seu carisma, da sua pessoa bacana que você tem dentro de você. Não deixe as folhas da riqueza, da soberba, da arrogância, do eu tomar conta de você, não. Deixe com que frutos brotes de você também. Deixe com que quando as pessoas procurarem frutos em você, elas encontram. Deixa que quando Deus chegar na tua casa para alimentar dos teus frutos, Ele consiga alimentar dos frutos que você produz a Ele. É simples, meu amigo. Então, esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Amém. 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 Amém.